Música Vocês aqui, a galera que tá aqui Tem amigo aí? Quem tem amigo aí? Levanta a mão Quem tem amigo? A galera que tem amigo, então é o seguinte Nessa música Dá um som aí, um som aí Nessa música que eu puxo pra vocês aqui É o seguinte Quando essa música subir Eu quero que vocês se abraçam E saia do chão com vontade Tá bom? Valeu? Vamos lá Eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim No pé, a alegria é tão forte Não dá pra controlar Me vão me enxergar Eu tenho que seguir Vou seguindo com fé Seja o que Deus quiser Maravilha, merece o povo Que narra no pé É penura, atenção, Angico Vai, vai, vai Sai do chão, sai do chão Comando, 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 comando Localianção E eu é levado Comando, 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 comando Alenão, comando, comando Alenão, comando, comando Todo dia acaba E eu é levado E eu é levado E eu é levado Pedir pra parar Atenção, galera que tá na chuva Chega cá pra frente Vamos brincar A festa aqui é de vocês Mais uma vez Quem é amigo se abraça E brinca na paz Que a galera de Angico é da paz Quem tá feliz dá um gritão a ele Eu tenho uma grande emoção aqui dentro de mim Vamos com você pra cima É porque eu tô forte não dá pra controlar Me envolve e me chama Eu tenho que seguir Conseguido com fé Seja o que Deus quiser Maravilha é ver esse povo que marra no pé É perdura, vem pra cá Vindo, é pra já, por minha Quem tá ali, o dia, o dia, o dia, o dia E eu tô falando E eu tô falando E eu tô falando